Todo aquele Oriente Médio estava se pacificando, a verdade é essa. Jordânia, até o Iêmen, Jordânia, Arábia Saudita, Egito, todos eles estavam em conjunção com Israel. Porque essa nova geração de líderes não quer mais lidar com esse mesmo entreveiro de acabar um com o estado do outro, sabe que aquilo vai gerar destruição mútua e eles não têm tanto tempo assim. Considerando que as regiões deles são produtoras somente de petróleo, não têm outras funções, agora estão desenvolvendo turismo, mas são economias muito precárias e dependentes dos Estados Unidos, que eles não gostam de ficar dependentes da economia norte-americana ou da europeia. Então eles querem se desvincular. Ao mesmo tempo, Israel exerce o poder hegemônico, tão bem quanto os Estados Unidos, tão bem quanto a Rússia ou a China. A China está começando agora, mas eu diria que Estados Unidos e Rússia têm mais tradição em exercer o seu poder bélico regionalmente e eles deixaram de atacar Israel diretamente. Mas o que está em jogo era isso. Era a pacificação do Oriente Médio e o Irã não queria deixar isso acontecer. O Irã então intervia através desses grupos terroristas, diversos grupos terroristas, o Hezbollah, a Hamas e tem vários outros ali na região, ativando eles, municiando eles, para que os Rússia era outro também, para que esses façam desestabilização política e social na região. Então você veja que Israel bombardeou uma região no Líbano. E cadê a resposta do governo libanês? E lembrando que no último ano Israel também bombardeou partes da Síria. E cadê a resposta do governo sírio? Ou seja, o governo sírio, assim como o governo libanês, entende que são grupos terroristas incrustados em seu território e Israel está se defendendo. Então isso fica patente aqui, essa leitura muito sofisticada dos líderes regionais e apontam exatamente para aquilo que Netanyahu falou no seu discurso, uma parte que não foi divulgada aqui. É que a região estava se pacificando, estavam com um plano de prosperidade muito inclusivo, que incluía os países árabes e Israel juntos. E o Irã interveio exatamente para não deixar isso acontecer, fazendo esse cisma religioso sobre falsas bases religiosas. Então é exatamente isso que está em jogo. Então essa questão da religião é jogada para justificar uma militância visceral, uma militância até nacionalista da questão do Palestina, que na minha opinião é uma questão muito mais complexa, étnica do que qualquer outra coisa. Mas a gente tem que apontar isso. Então o Irã está cooptando grupos terroristas, então o grande culpado disso tudo é o Irã. Então Israel está lutando contra o Irã e eles falam abertamente isso. Então são as forças do Irã que usam as forças terroristas de diversos grupos e é contra isso que Israel está se levantando. Agora, deixar claro aqui uma coisa. A questão do Hezbollah, assim como o Hamas, eles já existem há décadas. Então o que nós estamos vendo é a eliminação das atuais lideranças. E as próximas que surgirão? Certamente, porque essa questão, essa narrativa, ainda tem campo fértil ali na região. Então surgirão novas lideranças, ainda mais com agora, com ataques. Imagina a narrativa que será criada para as futuras gerações. O agressor, etc., como ele veio, sem aviso, etc. Então você cria uma perpétua situação em que, se uma geração não estanca isso e não começa a contar a verdade e sair desses âmbitos religiosos, desses embates religiosos, essa questão dos grupos terroristas e grupos militantes da região continuarão. Então isso é muito pontual aqui que a gente precisa destacar. Ao mesmo tempo, se esses grupos terroristas vão continuar, então que as forças do bem, e Israel se posicionando como sendo uma força do bem, um Estado democrático estabelecido, constitucional, todas as suas ações são transparentes. Sim, sem dúvida, toda vez que você envolve ataques e guerra e material bélico, sempre tem efeito colateral, não tem a mínima dúvida. Isso é uma desgraça para todo mundo. Mas temos que entender qual é o lado que seria o lado mais, eu diria, civilizatório que quer empurrar a coisa adiante. Israel, eu diria, que é o protagonista. Mas não podemos excluir também os países árabes vizinhos, que também querem pacificar isso. E quem não quer pacificar nada é o Irã, que está aí, esse enfranco retrocesso para a Idade Média, e quer, de fato, fazer essa consternação geral na região. Então a gente tem que deixar muito claro aí quem é o grande inimigo aqui, e eu digo que o Irã é o grande inimigo.